Vai na fé, vai a pé, vai do jeito que der, vai até onde puder Vai atrás do que tu quer Vai seguindo Vai tentando Vai amando Vai sorrindo Vai cantando Vai curtindo Vai plantando e vai colhendo Vai dançando no ritmo que o tempo faz Vai de peito aberto Confiando que o distante Bonjour mes amis Bem vindos a segunda parte do Walk in the Live and Kicking Caminhando e bem vivinho desse mês E a dica do episódio desse mês é essa batida de ameixa seca com aveia Nós vamos colocar no liquidificador uma xícara chá de leite desnatado Quatro ameixas secas sem caroço que você encontra em lojas de produtos naturais Você pode achar lá só escrito ameixa sem caroço Mas aquela dali é ameixa seca mesmo Não vamos usar aquela ameixa em calda, tá? Tem que ser ameixa seca Duas colheres de sopa de aveia em flocos E uma colher de sopa de mel Só bater tudo no liquidificador Até ficar homogêneo E então é só beber A ameixa, por ser rica em fibras É benéfica para a saúde do coração Colaborando no controle do colesterol Já a presença de vitamina C e antioxidantes Favorece e fortalece a sua imunidade Já a aveia auxilia o trânsito intestinal E reduz a prisão de ventre O consumo da ameixa pode ajudar também no seu emagrecimento Isso porque a grande quantidade de fibras Que demoram mais para serem digeridas pelo organismo Ajuda a manter a sensação de saciedade por mais tempo E elas podem reduzir As ameixas podem reduzir de forma significativa A pressão arterial elevada Outra curiosidade é que as ameixas são baixas em calorias E praticamente sem gordura Tornando-as um lanche saudável para perda de peso E manutenção também do peso E se você tem dúvidas se pode comer ameixa à noite Pode sim Os nutrientes presentes na ameixa seca Como vitamina B6, cálcio e magnésio Ajudam na produção de melatonina O hormônio que regula o sono Por isso eu trouxe essa dica Dessa batida de ameixa seca com aveia Como um lanchinho noturno Uma dica de lanche para você tomar na ceia Antes de dormir Então, gostou? Espero que vocês tenham gostado Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal Clica no sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo Deixa um gostei aí Clica nesse dedão para cima aí embaixo E deixa um comentário dizendo o que você achou Em caso de dúvida ou sugestão Também, comenta aqui E agora, bora lá na descrição Que tem o link para a dica saudável Da minha amiga Rosa Alberti Com quem eu compartilho esse projeto Com certeza tem uma dica muito boa aqui Para a gente viver melhor Por hoje é só A Bento Até o próximo vídeo